Meus amigos, minhas amigas, uma boa sexta-feira. Os desafios que todos temos na vida têm um propósito. Os desafios, as dores, as tristezas, os problemas, as dificuldades que nós enfrentamos no dia a dia, têm, de certa forma, um propósito. Não é falta de sorte, como muitas pessoas falam. Não é azar. O desafio, ele tem o propósito de fazer a pessoa mudar. Mudar a maneira de pensar, mudar a maneira de agir, mudar conceitos, preconceitos. Essas coisas acontecem na nossa vida exatamente com essa finalidade, para provocar em nós mudanças. Bom dia, mas bom dia mesmo!